Não é maior de mim Isso aqui pra tomar cachaça agora com força, bora Meu ex-amor, se não for perde muito E agora, vai Suelho Cedês Ouça os apelos de quem canta e chora E o seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa aos meus abraços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Vamos cantar comigo, bora, vamos lá Sinta meu corpo, aqueça em seu corpo Receba o título de minha mulher Torna possível o quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir o sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até a sua alma fica apaixonada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até a sua alma fica apaixonada A torcida do cruzeiro agora vai Como o geólogo do seu Que lindo Eu achei que eu venho de ser um corpo sem véu E põe a soco num quarto trancar Eu faço o pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto Do seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto Bora, gordinho, bora, gordinho Aê, boteca, espera que eu tô chegando, menino Eu sei, parei, papai, tchê, tchê, tchê Bora, gordinho, bagunça, menino Quem tá bebendo cajás é fazer assim, bora, bora Ao te ver pela primeira vez Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhanego de menina E fez nascer no peito essa paixão E agora eu não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos perdido nos meus E monta de lanca que eu tenho E tem lá comigo Cala a sua boca bonita Com o beijo meu Que tá comendo água, canta comigo agora Bora, vai, bora, menino Princesa Azul Helio Cedês Ternura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Rapazinha do pesqueiro, paulista, menino, bora Vai dançando, bora, sim, bora Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouquecer O seu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Chama o jovem Chama o jovem O trem O nome dele É o legal diferente Espetacular, boneca, boneca Tira lá Com um pedaço, pecado, corpo colado Vem, nasce comigo Quero ficar Falar no ouvido Que você é mais bonito Pedaço da vida de felicidade Vem, mata logo Te ver e acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouquecer Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Chama o jovem Vai Ô, machã Esse barra, menino Segura o buitinho Bora, buitinho Vai O nobelo é Roberto O Migs Maramara Maracena Chama o jovem Vai Ô, bruno Em percurso É papai Mararararararara Chama, Jorgim Vai Jornal Vamos dançando, menino Góssio mudando, negócio mudando Vai Mali Tarde, rodei a cidade, mas você existe em se esconder Responda essa mensagem, isso é bobagem, quero ficar com você Quando lembrar da gente, não pá, tira da roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o hacker é quem te deixa louco Quando lembrar da gente, não pá, tira da roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o hacker é quem te deixa louco Vai menino, temo de cunhado, vai! Um, dois, três! Xã, xã E onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, vai, vai! Rodei a cidade, mas você existe em se esconder Responda essa mensagem, isso é bobagem, quero ficar com você Quando lembrar da gente, não pá, tira da roupa E cê vai querer o meu beijo na boca E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o hacker é quem te deixa louco Quando lembrar da gente, não pá, tira da roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o hacker é quem te deixa louco Mara, gordinho, mara, gordinho Vem, amiga digital, influência O nome dela é Luma Ribeiro Luma Ribeiro, um abraço Obrigado pelo carinho dele, tamo junto Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade é a disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha em meu cavalo Já tá pronto em cima da selha Eu mostro o que eu mereço Vai, mancha, vai Ô, ô Bona Ribeiro, bora Galinha, bora Galinha Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade é a disciplina do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha em meu cavalo Já tá pronto em cima da selha Eu mostro o que eu mereço Vai, eu disse eu vou, eu vou Rolar na maquiada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Pessoal e a galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar Pessoal e a galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar Eu tô perdido, mas com o rádio amorento Vou chegar junto pra sentir o seu perco A minha sina e a força da natureza Mulher bonita e a fraqueza dos roqueiros desse mundo É minha sina e a força da natureza Nem a senha e a certeza que eu tô pronto Eu disse eu vou, eu vou Rolar na maquiada Segunda-feira com certeza eu tô por cá Pessoal e a galera animada Que gostar de comer água tá em brasa me esperar Pessoal e a galera animada Que gostar de maquiada tá em brasa Chama essa porra animada O nome da Jorge Mix Chama ele aqui Vá! Olha o seu irmão! Suelho Cedês E depois esquece Mas tu não me merece Com mais um jogo virou Tô resolvendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Diva! Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar Eu quero ouvir vocês lá! Tu vai vender, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra hierar Tu vai vender, vai chorar, vai ligar Tu vai vender, vai chorar Roberto Mix! Oh, diferente! Mas o nome dele! Tu tá pensando que eu sou chiclete Mas siga agora e depois esquece Mas tu não me merece Ou mais um jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando pra parar Tu vai vender, não me mandou escolher a farra e o paredão Tu vai vender, vai chorar, vai ligar Tu vai vender, vai chorar Mais sucesso pro povo Mário Juninho, Mário Juninho, Mário Juninho Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva, andam lado a lado Porta retratos, me guardo todos quebrados É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá meando Aqui tô soltando Canta agora, se vai Aqui vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Aqui vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Suelho Zedês Eu sou bebida quente Por causa de um coração gelando Amor e raiva, andam lado a lado Porta retratos, me guardo tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Tá que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Vai menino Pela Jorginho Bora Jorginho Bora Jorginho Pega lá Essa canção Eu tenho ela Como uma das melhores canções De vaquejada Que eu já cansei minha vida Essa aqui Deixa a história do raqueiro Bora seu fondeiro Bora, bora Vou pedir licença Pra contar a minha história Como um vaqueiro Tem suas pernas E suas glórias Mesmo sendo forte O coração é de um menino Que ama e chora por dentro Mas segue seu destino Sou velho cedente Eu tenho ele cedo Assumir minha paixão E ser vaqueiro E ser o campeão Vaqueada sempre fui batalhador Consegui respeito Ou ser o vencedor Vai! Eu vou pedir licença Pra contar a minha história Como um vaqueiro Tem suas pernas E suas glórias Mesmo sendo forte O coração é de um menino Que ama e chora por dentro Mas segue seu destino Nem de cedo Assumir minha paixão E ser vaqueiro E ser o campeão Nas vaqueadas Sempre fui batalhador Consegui respeito Ou ser o vencedor Na arquibancada O amor e ela me aplaudia Seus cabelos longos Olhos meigos sorria Perdi um boi naquele dia Lá na pista Mas o grande amor Surgia em minha vida Naquele dia Começou o meu dilema Apaixonado por aquela florena Cada boi que eu derrubava E ela aplaudia E eu todo prosa Sorria E então começamos Um namoro Foi um apaixonado E ela vivia na garupa Do meu cavalo Meus planos já estavam Traçando-se em meu coração E tê-la com minha esposa Ao pedir a sua mão De tristeza De tristeza abalou meu coração Quando seu pai Negou-me em sua mão Desprezou-me Por eu ser um vaqueiro Pra sua filha Só queria um fazendeiro E a gente se encontrava Sempre às escondidas E vivia aquele amor Provivido Acabou o novo encontro Era sempre perigoso Mas o nosso amor Era tão gostoso Decidimos então fugir Pra outras vaqueiras Mas iríamos seguir Marcamos um lugar Pra gente se encontrar Mas na hora marcada Ela não estava lá Botei em um galope Saí cortando o vento Como se procuram A novilha no relento E tudo em mim chorava Por dentro Vieram me contar Que mandaram ela pra longe E onde o vento se esconde O som do berrante se desfaz E o fruto do nosso amor E ela estava Agora seu boneirinho Agora é tu papai Segura o rock Vai Oh 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 Eita Juninho, essa aqui fez eu tomar muita cachaça, meu irmão, bora raquê Fui buscar um boi de carro que estava na prisão Pra levar pra um matador o pedido do patrão E quando eu joguei o laço, o animal pra mim olhou E o que ele me falou foi de corte ao coração E quando eu joguei o laço, o animal pra mim olhou E o que ele me falou foi de corte ao coração E me vinciasse portador, destino triste é o meu E eu nem sei por qual motivo meu patrão me vendeu Eu ajudei a tanta gente, fui escravo do roçado Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu Eu ajudei a tanta gente, fui escravo do roçado Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu Ralado no portador, o meu primeiro passeio E só puxava o carro cheio, eu vendessei do carreiro E na passagem do riacho, minha joelha lá no barro Vou desadonar o balcão, vou quebrar, vou tabuleiro E na passagem do riacho, minha joelha lá no barro Vou desadonar o balcão, vou quebrar, vou tabuleiro Quem trabalhava comigo, batia por desacor Cortava meu corpo inteiro com chicote de couro Mas em vez de me libertar, para morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado nas talvas do matador Mas em vez de me libertar, para morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado nas talvas do matador Aê, Juninho, pega descendo o vaqueiro que subiu na contramão, meu irmão Aê, Juninho, faz uma canção das novas aqui pra rapaziada Essa canção é desse rapaz aqui, compositor Danilo Rafael Ou eu toco, ou ele me bate, chega aí em casa Eu não quero joia, eu não quero carro Você lembra da nossa fazenda? O gado que meu pai tinha era bem cuidado Seus cavalos eram respeitados Seus cavalos eram respeitados Seu gado era procurado em toda a região Seu pai sempre elogiava ele Falava que ele era um grande vaqueiro Mas por trás tinha uma grande inveja E vê o meu pai arando a terra Fazendo o que mais gosta São dois fader conhecidos De repente viraram inimigos Por causa de nós dois Seu pai não quer ver você comigo Preferiu ser nosso inimigo Do que ver nós dois felizes E o meu pai me fez uma proposta Filho, eu sei dela que cê gosta Esqueça essa mulher Filho, fala o que é que você quer Pra esquecer a filha do Zé Filho, me fala o que vou esquecer Sabe que eu diga o morro barulho E eu não quero joia, eu não quero carro Não quero mansão, quero estar do seu lado Nós não temos culpa Se são intrigado Quero ser feliz Com ela ao meu lado O meu coração Não tem placar de venda Quero ser feliz E mora na fazenda Choro noite e fico angustiado Quero ser feliz Com ela ao meu lado Não tem placar de venda Não tem placar de venda Pra esquecer Pra esquecer a filha do Zé Filho, me fala o que você quer Filho, me fala o que você quer Eu não quero joia Eu não quero carro Não quero mansão, quero estar do seu lado Nós não temos culpa se são intrigados Quero ser feliz com ela ao meu lado O meu coração não tem placar de venda Quero ser feliz e morar na fazenda Choro noite e fico angustiado Quero ser feliz com ela ao meu lado Oh, menino Segura o raquete, vem ligado, deixe derramando Recante, paulês, deixe derramando Baixando, figura o tchê, 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 menino Bora, juninho Vamos tomar mais um, menino Bora, raquete, vem Suelho Cedês A mulher você é linda És a linda das mais lindas Igual a árvore você não tem És a flor que são tão cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem E o meu coração é só teu Já reconhece que eu Sem você não sou ninguém E quando você me abraça Sorrindo dizem voz baixa As coisas boas que faz E lá no quarto ou no banheiro Entolha seu corpo inteiro Tem feito lindo demais E só faz a paixão crescer E mulher como você Todo homem anda atrás Agora o vaqueiro vai virar Eu vou falar pra teu pai Que eu amo demais E nem quero se casar E se eles não concordar E se eles não concordarem For contra nós se casar Eu vou carregar você E nem que o céu cair perdeço Só pra te ter em meus braços Não tenho medo de morrer Eu sou vaqueiro apaixonado Quero estar sempre ao teu lado Te amar constantemente E tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente E você é minha paixão Tem amor, me dê a mão Vamos ser feliz pra ser E você é minha paixão Tem amor, me dê a mão E vamos ser feliz pra ser Milão, bora fazer rapaziada Tomar uma gachaça, bora Isso aqui dói muito, isso aqui dói muito, vai Eu tive um amor Suelho Cedês Agora nós bem, agora nós bem, bora Aqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor E agora, vai Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Pois que pro fogo, garçom Bora de ouvir Hoje que eu só bota amanhã, menino Meu ex-amor Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Sozinho solitário Sozinho solitário Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos E pediu E pediu pra entender Na página de amigos Como é que você não merece Como é que eu posso ser Como é que eu posso ser Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você E o tempo passa E o tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir Mas não dá pra responder Ah, eu sonhei Nas noites vagas Com seu amor Provei seu beijo Pago em minha dor Dizem, vai De repente esquecer Não deu, não deu Mais forte Que esse amor Oh, minha paixão Por mais que eu queira disfarçar Por mais que eu queira disfarçar O meu coração Se nega a aceitar Mas o tempo eu não esqueço De te amar Tchau Oh, tremei, menino Bora fazer aquela que não fiz ontem, bora? Dá um lá maior, Zé Bandeira Dá um lá maior Bora, Jau Jau Dá um lá maior, Jau Quem começa é tudo, bora Fazia um dia bonito Quando ela chegou Vamos cantar pra beber, vai Gazeando o rosto As marcas E o sol queimou Suelio Cedês Dizem que está Largaçada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sentei o preconceito Com o amor Com o amor E aceitei Um mês e pouco Mais tarde Com ela me casei Que sabe, canta agora, vai Mais um dia sem motivo Oh, maravilha, menino Vou embora Vou embora dessa casa E do seu amor Pra dizer a mesma verdade Eu nunca te amei Por seu pão e sua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva naquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia É uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Olha lá, meu amor Vai Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Ei, trem que pula, menino Rapaz Vai, Gavião Isso aqui é boa Isso aqui é boa, isso aqui é boa Nasci e me criei numa casa de taipa Não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Eu não segurando no cabo de chapa O meu pai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo Eu voei bem alto, foi com Gavião Aqui do meu centro Zubelio Cedês Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passar Tava lá só de passar Ô menininho Se me criei numa casa habitada Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da Chico E o meu pai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo Eu voei bem a ferro gavião Agora tô de rota aqui pro meu sertão Lá morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou parceiro Google, para Google, para Gugu Vai, vai Abre a ponteira da fazenda Lá morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde eu sou apaixonado Tava lá só de passagem É sem moral, menino Para o sâmboneiro, para o sâmboneiro Chama a mão bateria, para a mão bateria Para o Jorginho, para o Jorginho É meu parceiro Alain Rodrigues A galera de Regulada Na fazenda São José Bora, bora, parceira Alain Rodrigues Bora, menino Bora, roqueiro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu digo assim Não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria Seu Hélio Cedês Te ama Te juro, meu amor Eu só queria te amar Cometo pra você que nunca vou Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto ver o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance Quem sabe canta comigo agora, vai Tchim Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te ama Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te ganar Essa nova fase ruim Isso já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz E dê mais uma chance pra eu te provar Diz comigo, vai Negar eu te E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Jorginho, Jorginho Vai É o meu caçadão H.D.V.I. com o Diego Tamo junto, meu irmão Bora, vaqueira, vai Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me vem Suelio C.D. Se eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Quem sabe que eu não tô indo embora Quem sabe que eu não tô indo embora A cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo Desse bolso que eu saí Eu não tô feliz Eu não tô feliz A gente tá enganando quem A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente tá enganando quem No momento a gente pode ser tudo No momento a gente tá enganando quem No momento a gente tá enganando quem Amorzinho e a parceira Luma e seu namorado, rapaz Abraço, obrigado pelo carinho, gente Vamos junto! Essa aqui é pra doer no fundo do coração, menino Minha garganta tá lascada, agora acabo de lascar Bora, Jorge! Que sabe, canta, vai! Eu quero que ele esqueça a sua agenda Esqueça o meu telefone e não... É tudo mentira, velho! Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu peixe Como seus amores não lhe satisfaz E agora vai! Cansei de ser um seu peixe Joga baixinho, vai! Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Que tá solteiro quando dá uma sorte, vai! Por isso... Suelho CDs Porta você Telefone imundo Não pode chamar De que não se sentia feliz 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 Não pode chamar Cansei de curar Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Que não se sentia feliz Que não se sentia feliz É como desunido É como desunitar do mundo Virou fumaça O homem não tem dinheiro Mulher não faz amor de graça O que restou para o sanfoneiro Meter na cara da cachaça Eu não sei como desunido É como desunido Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Tô com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul Se a dor do amor é com outro amor que a gente cura Eu vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora E os integrantes da vida noturna se for ao dormir E a dama da noite estava comigo, também foi-se embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo Os cachaceiros levantam o copo pra cima e cantam comigo, vai! Saírem de... Muito vagamente Suelho Cedês Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo Qual era o nome? Agora essa parte com o seu maneiro, vai! Saírem de que jeito? Se nem saio o rumo Para onde for Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo Me lembrar-se que é Qual era o nome? Aquela mulher, essa maneira Zé A paixão, bora juntei A paixão, bora juntei Rapaz, Guga, Guga pediu a música aqui Eu não posso deixar de tocar Né, Guga? Essa é pra tu mesmo? Dá um Fá maior, Danilo Deixa eu ver essa Fá maior, né? Acho que é por aí mesmo Bora por aí mesmo Prepara a água, legal Prepara a água Essa canção aqui Especialmente pro meu parceiro, Guga Cara diferente Que eu tenho o maior respeito por ele Quero pedir pra fazer essa canção Que eu vou fazer Aí na parte que eu não vejo Tá vocês caras, bora Num dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Suelho Cedês Por onde você for Agora eu sigo Com meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos cês E agora, bora, vai! Eu sei que ela nunca compreendeu O meu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passar e me quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contralhar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção A minha mãe naquele dia Me falou no mundo Como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu iria pôr no pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu E agora, bora, vai! Eu sei que ela nunca compreendeu O meu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passar e me quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contralhar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção Me lembrou essa canção, cara Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos cedo E vai ficar no medo A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só no silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Quem sabe que eu tem mais Não aprendi Amores em vão São aves e verão Se tens que me deixar Que sejam tão feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo Sempre Quando Deus me machuca O inferno vai passar E apaga a cicatriz Aê, rapaz Essa aqui é homenagem a Edson Né? Homenagem a Edson Bora fazer essa canção, bora Dá um mim maior pra mim Dá um mim maior aí Essa aqui é homenagem a Edson Andressa Gisele também E Aline Gisele, Aline e Andressa Isso aqui pode ser diferente Eu não sei a música que você gosta Mas essa canção que eu amo de coração Todas as homenagens eu faço com essa canção Fazer assim, vai Com sacrifício Eu criei Meus sete filhos Do meu sangue Eram seis E um peguei Com quase um mês Fui viajante Fui roceiro Fui andante E pra alimentar meus filhos Não comi Pra mais viver Suelho Cedês Sete crianças Sete bocas inocentes Muito pobre E mais contente Não deixei nada faltar Foram crescendo Foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol Mas eles tinham que estudar Meu sofrimento Ah, meu Deus Valeu a pena Quantas lágrimas Chorei Mas tudo foi com muito amor Sete diploma Sendo seis Muito importante E nas custas de uma enxada Conseguiram ser doutor Hoje estou velho Meus cabelos branquearam O meu corpo está suado Minha mão não mexe mais Uso bengala Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até demais Passou tempo Eu fiquei muito doente Hoje vivo no asilo E só um filho vem me ver Esse meu filho Coitadinho muito honesto Vive apenas do Que arranjou para viver Mas Deus é grande Vai ouvir a minha prece Desse meu filho querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo Que não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisa mais do pai Um belo dia Me sentindo abandonar Ouvi uma voz Bem do meu lado Aí eu vim pra te buscar Arrume as malas Vem comigo Pois venci Comprei casa E te expôs E o seu neto Vem chegar De alegria Eu chorei Olhei pro céu Obrigado Meu Senhor E a recompensa Já chegou Meu Deus Proteja Os meus seis Filhos queridos Mas foi meu Filha Doutinho Que a esse Véio Não parou Vou contar A triste história De um vaqueiro afamado Trabalhou 60 anos Em uma fazenda de gado E depois de ficar velho Do patrão Foi desprezado E o patrão Desse vaqueiro Já está velho demais Escute o que eu vou falar Vá procurar outro canto Pra você poder morar E o raqueiro Desse patrão Eu lhe peço um favor Não tenho casa E nem dinheiro E nem sei pra onde eu vou Já que estou velho E cansado Deixa eu morar Com o Senhor E o patrão Desse vaqueiro Tá com a carreira Encerrada Pegue sua rei E seu saco Aqui não lhe devo nada Lugar de vaqueiro Velho É morrer No meio da estrada Pegou sua mala e foi Seguindo naquela estrada Deu apoio na porteira Correu com outra boiada O rava como dizia Fica meu rei camarão E os cavalos Ele chava Batendo o pé no morão E a miserável chorava Como quem diz Não vai não E o vaqueiro Coitado Seguiu naquele estrada Depois que ele saiu Foi que o patrão Foi ver O valor de um vaqueiro Que ele foi perder Desde o dia que saiu O gado começou a morrer Ali naquela fazenda Não tinha mais alegria Tava cercando tudo Todo dia Foi morria E o patrão desesperado Não sabia o que fazer E um dia o patrão falando O que eu fiz meu senhor A mulher dele escutando O ligeiro lhe respondeu Está pagando a maldade Que fez com quem te ajudou E o patrão se levantou E disse muito ligeiro Minha mulher boa agora Anda o Brasil inteiro Gasto o que for preciso Mas eu trago meu vaqueiro Chegou o seu carro e foi Andando muito apressado Chegando aqui em Londra Perguntou pra o delegado Você me viu um vaqueiro Que andava a desprezar E o delegado disse sim Agora vou lhe dizer Com saudade da fazenda Onde não pôde viver Pediu pra ficar aqui Até o dia de morrer E o patrão ficou suado Naquela cela sentado Abraçou e disse a ele Me perdoe que estou errado E o raqueiro se levantou Se disse está perdoado O patrão veio buscar Para cuidar do seu gado Ele disse sim senhor Desde o dia que deixou Está tudo desmatelado E o vaqueiro ligeiro Acompanhou seu patrão Chegando lá na fazenda Foi tão grande a animação O gado rava e pulava E os cavalos ele chama Pedindo boi no morão E naquele dia o patrão Ligou pra o Brasil inteiro Preparou uma vaquejada E convidou todos os vaqueiros Naquele dia pra cá A paz começou a reinar Na casa desse vaqueiro Naquele dia pra cá A paz começou a reinar Na casa desse vaqueiro Bora batidão, Goli Bora fazer encerrar E aí A paz começou a reinar E aí Na casa desse vaqueiro A paz começou a reinar E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.